O meu amigo que está sempre a meu lado Vocês perguntam a razão que estou cantando Pois a mulher que eu mais amei na vida Partiu com o outro, me deixou triste chorando Eu não queria ter a dona do meu lar Sempre jogada na porta dos butiquinhos Pois desta vida foi ela mesma culpada Ela mesmo que quiseste a vida assim Esta mulher que foi a luz da minha casa Me abusava e não soube honrar o meu nome Hoje ela chora Quando são trocador Vende o amor Pra matar minha própria fome